Aquilo que nós vemos num vídeo de 15 segundos ou numa fotografia quando estamos a fazer scroll pode ser divertido, não podemos é fazer daquilo a vida dos outros. 4 minutos do meu dia, parece um dia inteiro, mas são 4 minutos, são aquele clique naquela fotografia porque logo a seguir caiu. Se mostras o perfeito, porque não também mostrar? Olha, isto derrota o mal. A filha desta está sentada, linda, sem suja e o meu não consegue estar 5 segundos. Então os meus amigos podem todos mostrar aos filhos e eu não posso porque trabalho nesta área. Eu fui ao suno, mas não me apanho no tecido. Se o Vasco não trabalhasse na área em que trabalha, claramente, não iria usar. Claramente, claramente. Você diz que eu sonho que o dia em que a notícia é. Boa noite, o Instagram fechou. Olá, sejam muito bem-vindos ao Tal Pai, Tal Pando, é o podcast sobre parentalidade mais fixe das plataformas de streaming. E não só. Vamos já arrancar com o nosso convidado, uma das caras mais conhecidas da nossa televisão, mas também uma das vozes mais queridas do nosso país. Autor das letras provavelmente mais engraçadas que cantámos nos últimos anos. É Sportinguista Ferranho, amante do ténis, o desporto. E apesar de ter 700 mil seguidores nas redes sociais, mantém a vida muito, muito reservada com o Sr. Tomás e o Sr. Matias. Dêem as boas-vindas ao nosso Vasco Palmeirinho. Olá, Francisco. Olá. Obrigado por essa apresentação tão cordial e tão quentinha. É um gosto de estar aqui a falar de temas para nós pais. A forma como tu me falaste isto na nossa conversa prévia, eu disse logo que sim, porque acho que é muito importante que, num canal panda, mais para os pequenitos, também haja aqui para os mais graúdos, para que nós possamos falar abertamente sobre situações, sejam elas quais forem, mas que acho que dizem um bocadinho a cada um de nós. É, e estarmos perto dos pais. E é mesmo esse o objetivo. Não perdemos o foco. Margarida Valério, a nossa pediatra de serviço, que nos vai dar aqui também uma visão mais profissional da coisa. Há já alguém. Há já alguém. Há já alguém. Vamos começar. Vamos ao tema. Vidas perfeitas nas redes versus a realidade. Foste tu que escolheste este tema. Porquê? Primeiro porque, como tu disseste, eu mantenho a minha vida pessoal, lá está, pessoal, muito minha, muito da minha mulher. Os nossos filhos, o Tomás, como tu falaste, mais velho tem seis, o Matias tem dois. E desde cedo nós dissemos que, embora aqui preservar, não querendo fazer isto uma bolha, onde não sequer abrimos a janela, abrimos a janela para o mundo e mostramos-lhes o mundo, mas no que toca a redes sociais, no que toca à partilha com muita gente, queremos guardá-los para já, para nós, quando tiverem a idade, se quiserem ter as suas redes sociais, ter loão, mas para já são ainda nossos e não mostra a cara deles. Portanto, eu quero que eles tenham os pezinhos bem assentos na terra e acho que isso é uma coisa que temos vindo a fazer sempre. Porquê que eu escolhi este tema? Porque, muitas vezes, sinto que, especialmente para quem é novo nesta aventura da paternidade, e agora até vou falar mais, às vezes, no campo das mães, que é muito fácil indo às redes sociais sentirem-se desiludidas com o seu próprio trabalho. Tento explicar melhor. É muito fácil com a luz certa, com o filtro certo, com o fotógrafo certo, com a criança na posição certa, e dizer uma coisa incrível que é dizer pá, isto mudou a minha vida, a maternidade está a ser incrível. Pode ser que aconteça, ainda bem que o acontece, tenho a certeza que acontece a muito pouca gente, porque a grande parte das pessoas passa mal, chora muito, come mal, dorme pouco, e, portanto, o dilema de as redes sociais com a realidade, ainda bem que por vezes acontece, ainda bem que por vezes coincide, aquilo que eu acho é que nem sempre isso acontece. E, por isso, eu acho que era importante nós falarmos abertamente para os pais e as mães que, se calhar, seguem várias pessoas e que dizem para eles próprios como é que a vida para eles corre tão bem e a minha corre tão mal. E aquilo que eu queria abertamente falar é o correr mal é quase a normalidade, porque isto não é de uma tarefa fácil. E, às vezes, pode parecer fácil nas vidas dos outros, mas, para nós, não é nada fácil. Antes de estar explicado, obrigado. Porque é isto mesmo, é isso mesmo. Mas eu acho que eu adorei este tema porque eu também me ponho do outro lado. Portanto, nós trabalhamos com as redes sociais e é um momento de trabalho. Desfrutamos com as redes sociais. Há um mundo aqui à volta muito, muito divertido. Isto é para as redes sociais. Este podcast só existe para as redes sociais, para nos ouvirem, para nos verem. Portanto, nós valorizamos as redes sociais e não tem nada a ver com o problema não está nas redes. Isto é a maneira como eu vejo as coisas. Não, não, não. As pessoas que não precisam das redes sociais para viver e que tentam transmitir uma visão de imagem perfeita e que é o que o de Rovasco diz e eu depois noto muito que é as mães e os pais frustrados, sobretudo as mães, o que eu vejo mais, que é a filha desta está sentada, linda, sem suja e o meu não consegue. Está há cinco segundos. E eu assim, oh senhora, os meus são iguais. E olha, se for por aí, eu sou pediatra. Portanto, eu se calhar como pediatra devia ter aqui dois filhos, espeta, claro, e não tenho porque eles são seres humanos como eu sou a ser humana. Mas somos todos seres humanos. E que na verdade é você captou um momento, não captou a realidade. Eu acho que o grande filme da Big Picture, não é? O grande filme. A premissa tem que estar aí. As 24 horas. Mas isso é o que, por exemplo, as pessoas quando me perguntam, a primeira coisa que eu digo, mas vamos lá ver, olha lá, vamos ver, tem, sei lá, 15 stories, 15 stories, 15 segundos, 4 minutos. 4 minutos do meu dia. Parece um dia inteiro, mas são 4 minutos, são aquele clique naquela fotografia porque logo a seguir caiu. e tropeçámos e caiu-nos na lama e sujámos. Ou uma chapada amana. Por suposto. Agora, tu achas que as pessoas, mesmo que não, quando não havia redes sociais, por exemplo, nós tínhamos as revistas e nós víamos as pessoas também todas muito bonitinhas nos seus palácios, nas suas casas de férias, sentiam essa pressão ou agora que se sentem mais próximas porque as redes sociais têm isso? Têm a ver com isso. As redes sociais abriram... Francisco, dou-te um exemplo. Eu quando era mais novo, a forma mais próxima de estarmos com as pessoas que nós idolatrávamos era ir à TV Guia, à revista TV Guia, que dizia lá as moradas dos famosos. Tom Cruise. E tu mandavas uma carta para Los Angeles poupou a gente. Depois tu reparavas, espera aí, o Tom Cruise vive no mesmo sítio do Bruce Willis. Não pá, até é o mesmo agente. Portanto, o mais próximo que tinhas era inacessível. Portanto, tu mandavas uma carta que nunca sabrias. As redes sociais abriram esta porta. Pá, dou-te um exemplo. Eu, de repente, estou a trocar mensagens com o Herman José, percebes? E que para mim é uma coisa extraordinária. Isto para dar o exemplo de, de repente, a proximidade é muito maior. E não é uma revista. De repente, tu entras pela casa da pessoa, a pessoa está a abrir a porta da sua casa, a barra da sua vida, mostrando as coisas. Tu podes ir ao mesmo parque, brincar no mesmo sítio, mas aquilo não te vai sair igual. E então tens essa pressão. Achas que é por aí? Eu acho que é. E quero voltar a salientar. Às vezes é uma questão até de maturidade de quem, por exemplo, embarca na aventura pela primeira vez e tem dúvidas. Eu lembro-me, quando o Tomás nasceu, o meu mais velho, de repente, quando no hospital dizem vamos para casa então. Não. Não. Como assim? Ninguém vai comigo. Quase que o cara acusou a criança. O que é que eu faço agora com isto? Vocês é que sabem. O banho, o rabo passado, e agora, percebes? E às vezes essas dúvidas são horríveis, especialmente quando nos primeiros tempos a criança não está bem. Dou-te um exemplo. Não dorme a noite toda e Deus sabe aquilo que a gente passa quando não dorme durante anos. É difícil. E de repente, quando tu te queres agarrar a alguma coisa e queres te agarrar a... Por exemplo, esta atriz barra cantora barra figura pública foi mãe na mesma altura que eu. Ela deve estar a passar o mesmo que eu. Deixa-me ver o que é que está a acontecer com ela. Perfeito. Percebes? Tudo lindo. E às vezes é importante que... E aqui agora também ponho ônus nas pessoas que são, lá está, influenciadores do quê? Da vida. E que também tenham hombridade. Há muitos deles fazem. Mas há mais gente a dizer assim, malta, isto está a acontecer, mas isto não é a norma. Pode acontecer isto a qualquer pessoa, pode, mas também pode acontecer o contrário. E se, no seu caso, é o contrário que está a acontecer, não há problema. Pronto. Mas dizer isso, eu concordo. Agora, só fazermos o... Isto, até para ser coerente com aquilo que eu faço nas minhas redes. Sim. Não é preciso eu pôr o dia mau, a sopa caída, para dizer que eu sou uma pessoa normal e que isto é uma realidade normal. Não diga que é preciso. Não diga que é preciso. Mas se o fizeres, torna-te muito humano. Percebes o que eu quero dizer? Se o fizeres, não estou a dizer que o deves fazer. Não, claro. Estou a dizer é que... Epá, a maternidade e a paternidade, mas está, é para o bom e é para o mal. Por isso, se mostras o perfeito, porque não também mostrar olha, isto derrota o mal. Percebes? Não estou a dizer o olha, estás a chorar aqui há três horas o que é que eu faço à minha vida. Mas é isso, mas é aquilo que eu acho é que nós podemos partilhar isso, exatamente os bons momentos, os mais ou menos, a realidade, ao fim e ao cabo, adequada a uma estética e já lá vamos também em relação às tuas redes como é que é essa estética da coisa, mas se por um lado nós dizemos que não pode ser tudo perfeitinho, também estarmos só a dizer que é tudo negativo, que é o que eu acho que depois tendo, porque é difícil encontrar o equilíbrio na vida, quer queira-me, quer não. Tens os que... Mas com tudo na vida, tem os bons e os maus. Mas é difícil tu fazeres isso nesta ferramenta. Pelo menos eu, as pessoas que sigo e vejo, normalmente ou estão numa fase, e é uma fase mais ou menos longa, não é um dia, em que agora temos de mostrar que isto é a realidade e a realidade é dura e é difícil. Eu sei que a realidade é dura, eu também tive noites menos boas, mas eu quero saber que tu és humano, mas não quero estar a capir naquilo ali. Percebes o que eu quero dizer? Percebes o que eu quero dizer? Esse equilíbrio, não sei qual dos dois é que eu prefiro. Eu se calhar prefiro o outro lado porque eu sei que ele é humano, eu consigo perceber isso. Entendes o que eu digo? Entendo o que és dizer, mas eu também quase que tenho uma empatia enorme por alguém que eu conheço ou não tão bem que de repente fazem só uma fotografia em que estão para desgrinhadas, mas agarrando à criança, do jane quase eu adoro este miúdo mas apetece até ele pela janela. Mas isso, olha, estou assim, por baixo e nós fazemos isso e dizemos isso muitas vezes quando estamos com amigos. Sim. Aquela coisa do eu agora e depois de ser pai para lhes dizer olha, eu passei o inferno com a minha primária e sou pediatra tanto somos todos seres humanos. Passou o inferno pela primeira e ainda foi à segunda. E eu estou a ir ao treino. Ai meu Deus. Não, mas também é que eu acho que como tudo é porque nós achamos que vale a pena e também podemos e tudo. Agora, eu acho que isso é uma das coisas que eu vejo nas minhas mães e às vezes até faço uma coisa já que é consulta que é pré-natal portanto primeiros filhos deixa as mães inscreverem-se e tenho uma consulta com elas para o preparar e eu sou péssima eu tiro cor-de-rosa tudo então é assim os primeiros dos meses da sua vida vão ser um inferno coisa boa depois melhora. Claro. Pronto. E vale imensa pena mas vai ser horrível. Sim. Não faz mal, está bem? Estamos todas iguais se não gostar de dar de mamar depois também eu sou muito pró-mães ou seja gosto de dar acho ótimo não quer dar não dá portanto eu sou muito isto é duro mas é duro para todas mas é assim há pessoas que não lhe vão dizer que em 24 horas nem à casa de banho conseguiram ir porque então o primeiro filho tem medo de deixar sozinha tem medo que os miúdos chorem e diz assim é normal e chegam lá e quantidade de mães que eu tenho que me chegam à consulta a chorar e eu assim amor é normal somos todas assim a questão é que as pessoas não dizem ou não mostram mas somos todas então o primeiro filho é horrível mas pronto olha a maioria de nós vai ao segundo eu fui ao segundo mas não me apanho no terceiro não sabes não sabes não sabes não sou sem dois anos tu achas tu achas que é mais para o ou seja quando nós olhamos eu acho que o que dá as pessoas é aquela sensação de eu sou uma trampa porque estas conseguem eu não portanto é o que eu tenho que eu tenho na coisa aliás eu vou te dizer não é só vocês famosos eu vejo também dentro e eu vejo também as minhas mais tipo a realidade de outras amigas que mostram a fazer muitos programas com os filhos e não sei o quê e ele disse assim ai tu já viste nós fazemos poucas coisas e assim olha eu mato-me a trabalhar e é assim pois há vezes em que não consigo já disse aos meus filhos até a mãe que eles tiveram agora eu gosto imenso deles agora o tamanho não vão ter mas no consultório é um tema é um tema de não estou a conseguir ter a vida eu não consigo fazer coisas que outras amigas fazem e eu pergunto baseada em quê que você disse isso baseada em quê porque se é em fotografias o que elas lhe dizem desculpe lá mas isso não 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 é porque eu não acho que hajam pessoas espetacular é verdade que há pessoas que parece que o dia delas tem 30 e o nosso dia tem 15 não pensa isso quantas horas têm diretas pessoas é que no mesmo dia foram à praia leram foram ao super foram à business e voltaram a casa está impecável e não gritaram com os meus idupés como é que eles fizeram isso não é verdade não têm filhos têm robos então deram-lhes comprimidos pronto ou seja eu acho tantas digo aos pais assim olha eu digo pela minha experiência quer dizer por aquilo que eu vejo não é verdade não pode ser verdade e além de mais você se calhar pode não fazer uma coisa tão bem mas faz outras coisas bem qual é o problema mas não acham que se calhar o erro está em nós tentarmos criar esta esta relação com os outros e estarmos num género de cópia de tentar atingir o que os outros têm em vez de nos balizar em vez de dizermos assim olha gostava de tentar chegar ali eu acho que é normal e sempre o fizemos a comparação certo o ser humano é um ser comparativo percebes na escola se aquele miúdo tem uma bola de futebol porque é que eu não posso ter uma bola de futebol igual se aquela miúda tem uma boneca porque é que eu também quer ter uma boneca daquelas o vestido a roupa nós somos por natureza tu fazes um scrollzinho faço de vez em quando estás ali na tua e sentiste-te pressionado já alguma vez não porque estou muito bem resolvido percebes porque felizmente a nossa estrutura familiar faz com que não tenhamos essa necessidade de olhar para os outros mas precisamente por já ter passado as passas do Algarve principalmente com o primeiro de noites mal dormidas de dúvidas de pensar será que estamos a fazer isto tudo bem e depois chegámos à conclusão que isto acontece a todos precisamente por isso é que de vez em quando e não conhecendo as mães da doutora eu saber que isso é uma questão de dúvidas e de olhar para os outros e dizer se esta faz isto tão bem porque é que eu não consigo e a pessoa tem que perceber que todos nós mesmo quando transparecemos a imagem da perfeição há ali sempre alturas em que quebramos mas quando saímos à rua quando vamos para a rua acabámos a mensagem que eu queria deixar aqui para toda a gente é que mesmo que seja perfeito mesmo que as famílias possam parecer incríveis mesmo que a mãe esteja já com as maminhas incríveis há alturas há alturas em que a coisa não está no sítio e as coisas quebram e as pessoas todas olham ao espelho e pensam o que é que eu vou fazer à minha vida mas depois temos aquele conforto de olhamos para os miúdos e às vezes quando eles estão a dormir nos poucos minutos em que estão a dormir aí tudo bate certo e aí temos que dizer a vida é boa é mesmo eu estou a ouvir e estou a tentar depois passar isto para mim e pensar assim de facto nós fazemos todos isto nós comparamos mas como é que nós vamos ou seja eu não consigo evitar a comparação porque eu também faço o scroll também digo assim ah que fixe mas depois pense e nós falamos às vezes até em casa mas ele tem mais 15 anos do que eu quer dizer eu ainda tenho 15 anos aqui para lutar não estou a falar na questão da parentalidade porque eu essa não sei se é por por eu trabalhar e muito com as redes sociais e de publicar muitas coisas e imagina a Teresinha eu punha blur ao princípio e tapava-lhe a cara e depois às tantas soltámos e dissemos olha por comparação mas do sentido inverso foi então os meus amigos podem todos mostrar aos filhos e eu não posso porque trabalho nesta área ah era o que faltava agora também quer mostrar e estamos aqui nesta e brincamos com isto e divertimos com isto e aquela é a nossa realidade eu não faço de conta e é nisto que eu acredito e este é o meu dia a dia aquela é a minha realidade que não invalida que eu tenha momentos em que me passo da marmita em que elas tropeçam em que fazem coisas erradas em que eu faço coisas erradas se eu devia ou não publicar isso será que é isso que faz a diferença? não eu percebo o que quer dizer não sei não sei dizer em relação ao é possível porque se normaliza é é possível porque normaliza a questão aqui imagina as pessoas têm que estar também muito bem arrumadas no sentido em achar e é difícil que é aceitar-te que tu não és eu digo sempre uma coisa que é não sou a melhor mãe do mundo mas também não sou a pior pronto há melhores pois há mas também há piores não faz mal e é isto mas o que eu digo às minhas mães é que elas são o tipo de mães que elas são percebes não são melhores não são piores são elas são elas e os filhos são elas que têm e às vezes brinco com a minha filha se não gosta vai ali vamos à feira das mães e vamos trocar não dá e elas choram e dizem mas não era isso que eu queria eu não sei mas estava a brincar mas é no sentido em que é um bocadinho aceitado aquilo como também como a gente tem defeitos como pessoas também temos defeitos como pais não há problema mas agora eu acho é que quando estás mais estressado mais cansado é difícil nas redes sociais tu não te comparaste estás a ver olha esta faz tudo e eu não faço nada já falámos aqui de adormecer não adormecer de comer não comer mais bonitinho menos bonitinho nós agora queremos é saber como é que o Vasco embala aí Vasco o que é que isto significa? que tu sim vais ter de pegar no nosso querido panda sim e embalar como embalavas o teu Tomás e depois mais tarde o teu Matias ok aí uma bola de pilates ou não? estás a falar sério? se eu estou a falar sério? oh meu querido Francisco não há se eu soubesse olha com o Tomás portanto o que é que eu achava? vamos imaginar que isto é ao ver não é? o que é que eu achava? Tomás ah meu amor até amanhã câmera Tomás espetacular não acordadíssimo ah está bem do género não é isso que eu quero ok não é que eu quero então alguém me diz ah não é-me quem olha experimenta embalá-lo numa bola de pilates mas como assim? então sentas-me na bola de pilates até adormecer até adormecer Francisco cheguei a fazer hora e meia de pilates os meus glúteos nunca estiveram tão bem o puto podia dormir mal mas digo-me uma coisa o meu rabo estava incrível portanto eu não quero eu estou dedicado minhas mães mas olhe espelente espelente podem dormir mas fica aí impecável na verdade vai para os concursos da Missa Figueira da Foz portanto era assim que eu embalava estás a ver? bola de pilates ainda tenho essa bola de pilates agora não me dá a sair da casa encontrei bola de pilates olha como quem olha para o arco que é inimigo tu o que é nada que ia fazer portanto olha com o Matias por acaso já deitava-me um bocadinho com ele mas nem sequer experimentaste a bola eu quero que a bola já disseste não já acabou bola nunca mais mas é uma dica que eu dou bola de pilates adormecia também tinha uma cadeira passa a marca da Baby Bjorn que é uma cadeira que fica assim faz aquela já sei com o pezinho com o pezinho essa tem que se dizer porque aquilo é um milagre não é uma coisa que eu cheguei a ter e que não funcionou tão bem era uma daquelas cadeiras automáticas que ou mete a criança assim ou mete a criança assim e também fazia a criança fazer assim um oito a criança não apreciou e a cara é muito cara mas pronto tentámos de tudo a bola de pilates foi aquilo que resultou melhor Baby Bjorn também chega a um ponto horrível que é quando eles estão demasiado grandes para a Baby Bjorn e então para cada cadeira assim portanto nunca tiveste aquela coisa do colinho claro olha tenho um vídeo que eu adoro eu acho eu só acho que estou boado mas não tenho um vídeo do Tomás ao meu colo e eu estou a adormecê-lo ainda hoje faço isso com o mais novo que é fazer festinhas assim no nariz que é fazer assim e então estamos a ouvir o Beatles estamos a ouvir o Beatles e ele não quer dormir então faz assim ainda tenho esse vídeo hoje portanto muito muito assim bola de pilates e também assim as festinhas no nariz que é uma coisinha que ainda hoje faz dormir de resto também assim aquelas caixinhas com outras estrelas para eles às vezes só ficarem a olhar para o teto e se distraírem não é para dormir não é para chorar não é para chorar sim estrelas tal 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 e depois fazendo assim e também às vezes não canto mas faço um um murmurar um murmurar de é o é o que aprendeste com as estrelinhas que aprendeste com as estrelinhas e então ponho as estrelinhas acho que a pilha já não funciona o suficiente para fazer estrelinhas e canção portanto dá para fazer estrelinhas eu faço o murmurar do do embalar ganhaste com o murmurar e com a bola de pilates tens aqui o teu voucher a doação de 250 euros de produtos da loja do canal panda para uma instituição que tu escolheste escolhi sim senhor vou escolher uma instituição da qual sou padrinho e que já tive a oportunidade de os conhecer em Tavira é uma casa de acolhimento chamada Gaivota que faz um trabalho extraordinário com miúdos de várias idades já não vou lá a vida não tem permitido mas faço questão de vez em quando mandar uma mensagem um e-mail para saber se está tudo ok e por isso é com muito prazer que vai para esta instituição que pertence à Cruz Vermelha então fica então estes 50 euros para a casa de acolhimento a Gaivota que fica em Tavira muito obrigado espero que agora ficamos muito muito contentos olha já estamos a acabar não 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 ainda temos mais minutos ainda temos mais minutos mas querias dizer uma coisa dentro das coisas as redes sociais voltamos ao tema voltamos ao tema que é uma coisa que é e queria abordar aqui e já agora falar com a doutora que é o seguinte que é Margarita que é com Margarita que é o seguinte até que ponto coisas que são nossas têm que ser partilhadas dou um exemplo prático uma carta filho escreve carta à mãe gosto de ti feliz dia não sei o quê até que ponto uma coisa tão pessoal quanto a carta não é dele e não é minha uma coisa que é que é uma carta de uma criança para a mãe e que ele escreveu para a mãe e o normal hoje em dia é de repente vejam só a carta que o Martim me escreveu olhem para esta tessura e eu olho para aquilo e digo sim querido doce mas até que ponto é que eu tenho o direito de estar a ver isto percebem? eu tenho uma visão hoje em dia muito alargada disso eu acho que nós vamos ter visões contrárias eu acho que mas lá está eu também não puse não tenho as minhas filhas em redes sociais aliás a minha filha quando viu pela primeira vez disse assim mãe está um smile no meu lado porque eu puse um smile na cara dela isto não sou eu e assim Rosinha para mim é porque a mãe não quer quando a Rosinha crescer faz o que quiser quer saber claro mãe quer saber mais ou menos eu vou estar pronto a controlar e para mim essa carta seria que quando ela crescer e tiver se ela quiser partilhar olhem o que eu mandei à minha mãe ok pronto mas eu tenho esta visão mas sei que não na minha perspectiva a mãe barra pai barra tio que publica aquilo não foi perguntar à criança olha posso pôr isto nas redes porque nem sequer pensou foi uma coisa natural a minha questão é dentro dessa naturalidade que é normal que uma pessoa queira dizer partilhar olha que chique isto foi pensar assim mas espera aí esta criança o meu filho escreveu isto para mim é uma coisa que ele quer que eu saiba e se calhar dentro dos seguidores todos que eu tenho toda a gente vai dizer que querido que maravilhoso que querido de repente pensa assim pôr assim uma barreirinha isto foi para mim não foi para mais ninguém e eu lá está voltando agora porque é que eu ponho este tema eu sou muito apologista das coisas que os filhos nos fazem para nós que nos dão que nos fazem sorrir tem que ser nossas tem que ser nossas percebo a ideia do partilhar para olha pá compartilhas com os amigos agora há gente na rede social que não é teu amigo há pessoas que não sabem quem há pessoas que tu não sabes quem são percebes e por isso às vezes eu penso giro não faria isto mas isso eu acho que é legítimo estamos aqui três pessoas duas pensam de uma maneira mais aproximada em relação às redes sociais e dá para ver quer dizer se o Vasco não trabalhasse na área que trabalha claramente não iria usar claramente claramente eu sou em todo o dia em que a notícia é boa noite o instagram fechou eu vou de férias para uma zona que tem pouco entendimento olha eu abro falência ali ao pé me costa a lentezana vou para uma praia vou para uma praia que não tem rede e tipo e eu não tenho com o que trabalhar até me reinventar obrigadinho passo ali mal um bocadinho depois a malta de arranjar qualquer coisa portanto eu acho que é legítimo as pessoas hoje em dia e em qualquer altura da sua vida poderem mudar de opinião hoje quero amanhã não quero eu acho é que há espaço para nós vivermos nas redes sociais sem tocarmos no outro é um bocadinho assim eu tenho a minha rede olha eu faço isto sim não gostas segue o teu caminho claro em relação à privacidade nossa dos nossos filhos deste controle parental que ao fim ao cabo é o que nós teus filhos sim mas me sentirem que se tu decides partilhar uma carta da tua filha claro eu posso eu posso eu podia não fazer o mesmo mas quer dizer não para mim não gera um ataque mas eu acho é que a internet hoje em dia como está as pessoas também atacam-se à mínima coisa claro e então tu deves passar por isso por qualquer coisa porque pões porque não pões mas nesta estética tu agora fazes propositadamente por fugir és tipo anti-estética da coisa ou pões só o que te apetece sim conscientemente tu tens redes sociais não é tu trabalhas são 700 mil 300 e tal de um lado mais 400 é uma loucura tu pões trabalho mas também pões dedicatórias de amor e de amizade de amigos também pões o aniversário do teu filho coisas assim não é sim mas foges àquela estética bonitinha pões o que te apetece no momento eu ponho o que me apetece sem pensares muito sem editar sem num filtrozinho pronto mas lá está eu ponho aquilo que me apetece fazendo sempre na minha cabeça um filtro e uma fronteira de isto já é demais percebes isto não ponho imagina o aniversário de um filho meu e já falámos eu também como ainda não mostro a cara dos meus filhos se eu ponho uma fotografia que está assim um bocadinho mais visível há a mãe da criança estamos ali nós fazemos isso também há uma sintoniazinha de vai isto portanto aquilo que me apetece eu faço na boa aquilo que já entra num campo de filhos e aí já eu penso sempre muito e sempre bem na coisa eu faço uma coisa que é tudo aquilo que eu publico é daqui a 10 anos daqui a 15 anos a minha filha vai olhar para isso o que ela vai pensar e essa é a minha bitola percebes ou seja claro que há coisas como em tudo que nós sabemos que estamos a pôr a pata na poça pusemos a pata na poça é normal agora na generalidade tudo o que tem a ver com elas nas redes ou na televisão ou em qualquer lado onde eu vou com elas é pensar daqui a 10 anos ela vai olhar para isto o que ela vai pensar tu já pensaste se houvesse Instagram ou redes sociais no tempo dos nossos pais e tu fosses ver aquilo que aconteceu connosco quando eras miúdo vai estar na cabeça dos meus pais então vai lá quando tu levaste a tua mulher se calhar lá à casa eles abriram o álbum de fotografias sim eu nunca não escondo eu nunca não mostro isto fotografias a fase desdentada sim havia uma altura também horrível vai tomar banho tirar fotografias não não tirar fotografias quando estou a tomar banho não era mas estás a ver a fotografia de cima do banho de imersão mas por exemplo não mas olha estás a dar um bom exemplo que ainda no outro dia estava a pensar nisto por acaso que é na nossa altura todos nós temos fotografias pela 2 integral não é a tomar banho que são fotografias giríssimas de hoje em dia tu és lá a ver e é engraçado e a dinâmica dos irmãos no meu caso tudo bem eu não tenho essas fotografias com as minhas filhas delas sim porque lá está tenho tanto filtro na minha cabeça que aquilo não atinge estás a ver daqui para cima não há mais fotografia do que aquilo elas quiserem brincar têm de brincar aqui em cima porque eu estou a fazer o controle parental para fotografias sobre a mim para eu ver daqui a 20 anos é cansativo é muito eu acho que essa é a frase-chave as redes tornam tudo porque te formatam tudo as redes e a realidade mas é o máximo é o máximo permite ser voyeur permite comparar permite divertir-te permite-me estar aqui isto são redes sociais também não é permite-se ver quando é que estão usando os teus amigos também ajuda ótimo obrigado facebook é facebook é incrível agora a verdade é que tudo isto às vezes é cansativo e te condiciona tem dois lados da moeda mas vamos continuar porque estamos a chegar ao fim mas antes vamos à nossa próxima rubrica eu sou panda o que é que isto significa tu tens de definir enquanto vasco pai sim com as letras do nosso amigo p-a-n-d-a ah boa vamos a isso p p presente a com a a nem uma palavra com a agora presente então prepara-te que há dois eu sei p presente com a faz com o pai podes passar ao n se quiseres depois já voltas atrás não 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 deixa-me fazer por ordens p presente a vou dizer vamos ao n n olha que é pior vai ao n estás-me ter dito que ires fazer isto não tinha graça não tem graça não tem graça ok não te preocupes eu posso ajudar ela criou uma regra nova que eu posso ajudar podes passar ao d eu já ouvi alguns portanto eu já tenho ah pois olha com a n vou dizer natural boa ok natural porque eu conto com eles não me maquilho b vou dizer durminhoco que é aquilo que eles não me deixam ser ok tanto é aquilo que eu queria ser e agora tens dois as agora tem dois as com o primeiro a vou dizer agora estás dois as ah mas cá ah ah ainda por cima ele os concursos dele como é isto é tão fácil então diz-me lá amigo olha as duas vão usar mais fácil o pai é amigo ok mas atenção o pai é amigo mas uma das frases que eu digo muitas vezes ao meu mais velho atenção além mais importante do que o teu amigo sou teu pai ok as pessoas invertem não não é uma voltadinha percebes às vezes és o pai fixe sim e de repente desde que hajas aquela fronteira além disto não vais já estão a fazer sinais já percebi faltou um A vou dizer não vou dizer amigo vou aproveitar o amigo não sempre não sempre amigo e o último A será temos a ajuda do público podes usar o joker amor ok estava pensando ok muito bem então é amor o mais importante de tudo é amor fica o último A fica com amor exatamente portanto fica presente amigo natural dorminhoco e amor boa uma boa definição não vais como pai parece-me estou muito contente obrigado por isso bem estamos mesmo a chegar ao fim última vá última interação assim com os nossos pais lá em casa mas direta tua de dicas o que tu sintas que os podes ajudar a eles gerirem então esta comparação que todos nós fazemos que tu também fazes também fazes o teu scroll ok mas conseguiste criar uma barreira para que isso não te pressione a ti não é todos e todos nós queremos isso ao fim ao cabo nós queremos sentir-nos perto dos nossos amigos e mesmo das pessoas que nós não conhecemos mas que achamos que são uma boa influência para nós esta coisa dos influencers mas uma boa influência para nós e que isso nos pode acrescentar que a realidade que nós vivemos não é aquilo que está presente nas redes sociais e que isso não pode ser a nossa vitória o nosso dia-a-dia exatamente esta nossa realidade é que deve ser é contigo basicamente já disseste tudo que é aquilo que nós vemos num vídeo de 15 segundos ou numa fotografia quando estamos a fazer scroll pode ser divertido não podemos é fazer daquilo a vida dos outros a vida dos outros também tem aquilo que nós temos para o bem e para o mal e falando da coisa que às vezes pode não correr tão bem que são as poucas horas de sono as olheiras que aparecem o pensarmos muitas vezes se eu soubesse que ia ser assim secar naquela noite não tinha feito aquilo faz parte todos nós já pensamos isso faz parte de pensarmos isso agora estava-me a lembrar isso aqui está para acabar desculpem lá mas nós quando éramos mais novos que não tínhamos as redes sociais não a vimos em casa eu lembro-me disso na família dos outros também há não sei o que também há é sempre essa comparação mesmo quando não havia redes sociais nós temos é de nos adaptar a esta nova realidade que nos entra dentro de casa quantas vezes tu não vias aqueles que um casal perfeito cada vez que ias em grupos de amigos e jantar eles estavam ótimos e a verdade e tu não fazias isto e tu não fazias aquilo depois te separas e tu ainda aturas a mesma pessoa e há outra frase que nós ouvimos quando éramos miúdos e que agora também é uma frase que tem que estar presente que é quando fores mãe barra pai vais perceber e é verdade e isso é muito verdade é só aquilo que se publica a minha mãe dizia vais receber de volta vais receber de volta mas aí é desejar outra coisa eu gosto mais desta que esta é a elucidar-te e a abrir-te os olhos para que tu prepares esses caminhos ou vais de volta olha já não há nada a fazer já recebesse eu acho que é no sentido em que aquilo que me criticas vais-te ver a fazer ou aquela frase aquela frase que a minha mãe dizia que eu me passava ou que tu sabes eu me esqueci e eu não percebia essa porcaria até que dou pela minha mais velha a fazer isso é isso Vasco muito muito obrigado por teres vindo por ter conseguido Vasco tem mais agenda incrível mas veio aqui e disponibilizou-se logo para vir falar convosco portanto muito obrigado Vasco obrigada obrigado também e a vocês já sabem subscrevam o canal ativem as notificações comentem digam que temas que vocês gostassem de ver debatidos aqui falados aqui desta forma descontraída e já sabem o canal panda está sempre lá para as vossas crianças e também com a nova app panda plus até a próxima e também com a nova app que vocês gostam de ver